Medita não cura a paixão de ninguém Já disse um poeta e eu compreendo Não sou tão poeta, mas tenho paixão E é o remédio que eu recomendo Se está na fossa por uma mulher Não procure outra, não dá resultado A paixão de uma, a outra não cura Você corre o risco de sofrer dobrado Procure o letrão e fissa do mundo Não é vagabundo quem fica troado Me sinto mais homem com oito ou dez canas Esqueço a fulana e dá tudo acabado Eu não sou boêmio, nem sou um perdido E tenho paixão, mas eu sombo dela A paixão me serve como estimulante Pra tomar mais uma branco ou amarela A mulher que um dia me abandonou Não sabe o bem que ela me fez Se me lembro dela, eu tomo mais uma Como não me esqueço, eu vivo outra vez Procure o letrão e esqueça do mundo Não é vagabundo quem fica troado Me sinto mais homem com oito ou dez canas Esqueço a fulana e dá tudo acabado Não é vagabundo quem fica troado Não é vagabundo quem fica troado Não é vagabundo quem fica troado